Muito bem galera, vamos lá então, para mais uma partida. As apostas estão encerradas, fechamos. Temos aí 39% de apostas no Maju de Ninja Despertado e 61% de apostas no Sr. Akarajé de Kunui de Sucessão Briga dos Narutos. Vamos aí para o primeiro round. Geralmente quando o portão demora para abrir é porque algum dos jogadores teve problemas. É, o Maju está carregando até agora. Pelo menos isso eles fizeram de inteligente, né? Quando um jogador toma reload ou demora demais o portão ele segura, né? Até o jogador carregar. É uma coisa boa. Tecnologia, né? Não é mágica, é tecnologia. Muito bem, vamos lá, começando o primeiro round. Primeiro engage, furiu nas costas, o Ninja ali não consegue conectar. Olha isso, meus amigos! Ninjutsu, certamente! O Ninjinha pulou nas costas, a Kunui rapidamente sumiu, pulou nas costas do Ninja e deu ali o próprio veneno do Ninja na cara dele. Primeira vantagem para a Kunu. Ninjinha já com o V puxado. Temos mais uma vez o Ninja no chão. Como prolongado, acho que não levanta mais o dano gigante. Chuma de shurikens, mas não foi o suficiente. O Maju levantou com vida ainda ali, já entrou na invisibilidade. Vai tentar se recuperar ali, provavelmente. Ninja de volta. Temos ali um stun conectado. O dano é grande, mas ele não conseguiu prolongar o combo. Kunuete nas costas de novo. Não conseguiu conectar o grab, não conseguiu o flutuante. O Ninja acaba punindo ela severamente. E a Kunuete é forçada a utilizar o escapar. Está tudo igual agora, nenhum dos dois tem mais o V disponível. Kunuete, mais uma vez, escapa do pulinho nas costas. A Kunuete está danada, meu amigo. Reflexos, realmente, de um Ninja aí na mão do Akarajé. Mais uma vez ele escapa do pulinho nas costas e já dá o stun. Antes que o Ninja pudesse fazer alguma coisa. Mas vamos ver aqui a primeira cena, que foi linda demais. Ninjinha chega, como quem não quer nada. Kagebuji no Jutsu, turro do shuriken sumiu. Pá, Kunuete. Não, espera aí que eu vou sumir. Olha lá, como vai? O Ninja vai dar uma bala para cima. Kunuete escapa ali no toquinho, pega o garoto pelas costas. Você está maluco. Sensacional, sensacional. Muito bem. Vamos lá, começando o segundo round. Temos ali a rigidez. Ninjinha flutuante conectado em cima dele. Não tem o que fazer. 70% de dano. O Ninja tem que puxar o Vzinho. A primeira vantagem fica novamente na Kunuete. No frente a frente, meu amigo. Não está dando muito bom para esse Ninja. Kunuete vai para cima de novo ali. Já está na cola. Mais uma vez, a Kunuete supera o Ninja no pulinho nas costas. Meu Deus. Reflexos estão totalmente em dia para a Kunuete. O Ninja, mais uma vez ali, tenta usar o toquinho dele. A Kunuete só fica observando e fala nada disso. Hoje não, irmão. Olha lá. Ei! Easy! Não tinha mais o V nas mãos. Não tinha o que fazer. E foi fatiado. Vitória do senhor Acarajé. 2 a 0. Você está maluco.